Os seres humanos têm medos. Alguns medos vão sendo adquiridos à medida em que somos traumatizados com as armadilhas da vida. Mas talvez o maior medo seja o medo do imprevisto, o medo de algo que não controlamos, o medo do futuro. Legenda Adriana Zanotto Quando o Apocalipse fala do futuro, ele se torna um livro enigmático. Algumas pessoas que têm a Bíblia nunca abriram o livro do Apocalipse, simplesmente por ter medo daquilo que possam encontrar. O livro do Apocalipse não é um livro que fala de tragédias, mas acima de tudo um livro que fala sobre esperança. Deus nos revela um futuro onde o mundo voltará a ser perfeito, como era quando Deus o fez. Muitas promessas são quebradas, mas isso não vale quando falamos sobre as promessas que Deus faz. O que Ele promete fazer, Ele faz. Deus não volta atrás das Suas palavras e por isso cada promessa que Deus faz, na verdade, é uma certeza. A Bíblia tem centenas de promessas. O livro do Apocalipse está repleto delas, para fortalecer a fé de cada um dos fiéis. Em meio ao drama do conflito entre o bem e o mal neste mundo, Deus revela o alívio de Sua graça através destas promessas que estão espalhadas em todo o livro do Apocalipse. São promessas que expressam o amor, a compreensão e o poder restaurador de Deus. Há também promessas chamadas de negativas, porque revelam o lado de justiça de Deus. Boa parte das promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Jesus, outras com fidelidade e muitas com salvação e vida eterna. E o mais interessante é que as promessas do Apocalipse passam a barreira do tempo e falam aos nossos dias para homens e mulheres do século XXI. Não são versos escritos por um simples ser humano, mas pela inspiração dada por Deus. Por esse motivo, as palavras e as promessas de Jesus nunca passarão ou terão a data de validade vencida. Todas as promessas são para os vencedores. E no livro do Apocalipse, vencedores são todos aqueles que se salvarão. Existem promessas que são recompensas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22 e o verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Essa é uma promessa relacionada com a segunda vinda de Cristo. Nesse mesmo dia, o Senhor virá e destruirá todos os que destroem a terra, diz Apocalipse capítulo 11, verso 18. E dará vida eterna aos salvos. Promessa positiva para os salvos e negativa para os que se perderão. Qual é o tipo de recompensa que você está buscando receber de Deus? Faça uma análise de sua vida. Olhe para todos os lados. Existe algo que você precisa mudar? Uma coisa que não deve mais fazer? O seu problema é algum tipo de vício? Você tem feito escolhas perigosas que tem colocado o seu casamento e a sua família em perigo? Lembre-se que hoje é o momento em que Deus quer entrar em sua vida. Esse estudo chegou até as suas mãos, porque Deus quer falar contigo. Ele está chamando a sua atenção para aquilo que está escrito na Bíblia. Deus quer te levar para uma terra perfeita e te dar uma vida perfeita. Nesse lugar, diz a Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. A árvore da vida é mencionada seis vezes em toda a Bíblia. Três vezes no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E três vezes no último livro da Bíblia, Apocalipse. Para que o homem não vivesse eternamente como pecador, após o primeiro pecado, Deus não permitiu que o homem comesse mais desta árvore, retirando-a da terra. Você já imaginou a maldição que seria sermos eternamente pecadores? Isso quer dizer que seríamos eternamente cegos, paralíticos, mudos, doentes. Com o envelhecimento do corpo, sem descanso, seríamos eternamente infelizes. Sofrer as dores terríveis de um câncer e não poder curar-se e nem morrer? Ficar eternamente prostrado em uma cama, sem forças para levantar-se, sem possibilidade de acabar com esse sofrimento? A criança de um lar pobre não quer passar fome e miséria eterna. Satanás queria tudo isso e muito mais. Deus não. Mas de acordo com a promessa bíblica, com o ser humano restaurado, transformado por Jesus, é prometido aos vencedores, ou seja, todos os salvos, que eles poderão comer da árvore da vida. Apesar de Deus ser perfeito e não gostar do pecado, Ele mostra sua compreensão e ternura para com os seres humanos pecadores e fracos. Deus sabe das nossas limitações por causa das sequelas que o mal deixou em nós. No momento em que João começa a ter as visões do livro do Apocalipse, ele mesmo conta, Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1 e o verso 17. No capítulo 2, verso 24, E em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Vivemos em uma época cheia de temores e provas. Viver não é fácil. Cada dia temos uma nova luta. Tudo isso faz com que as promessas do Apocalipse se tornem cada vez mais atuais e poderosas. A Bíblia nos adverte quanto à influência e atuação de Satanás em nossa vida, o comparando a um leão. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, encontramos que, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certos de que o sofrimento, iguais aos vossos, estão se cumprindo em vossa irmandade, espalhadas pelo mundo. Na sua luta contra Deus, o diabo está preocupado em destruir tudo o que pertence a ele, incluindo a natureza e as criaturas. O mesmo apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8, nos diz, Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O mesmo capítulo 3, de 1 João, explica o que é o pecado. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado existe, porque a lei existe. Se a lei for abolida, como dizem algumas pessoas, isso significa que o pecado não existe mais. E ter certeza que o pecado continua existindo é fácil. Basta olhar para o mundo ao seu redor, e você comprovará que existem princípios que, se forem quebrados, trarão dor e sofrimento para os seres humanos. Jesus não veio à terra para mudar a lei. Jesus demonstrou para o universo que é possível guardar a sua lei, e ela é que nos protege contra os tubarões ou o leão que anda ao nosso redor, sempre pronto para nos destruir. Uma vez que a pessoa aceita receber Jesus em sua vida, recebe dele a salvação, e assim deve viver de acordo com a vontade de Deus. Essa característica fica clara quando o Apocalipse declara que o povo de Deus na terra tem duas características. Acompanhe a leitura de Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Satanás odeia a Deus e a sua lei, pois ela é a expressão do caráter de Deus. Por isso que quem vive contrário à lei de Deus está reproduzindo a conduta de Satanás. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14 e o verso 15. Ao guardar os mandamentos, demonstramos a nossa identificação com Cristo. Isso explica porque o diabo ataca os que são fiéis a Jesus. E é na hora da aprovação que a promessa de Jesus se torna mais doce. Em Apocalipse capítulo 2 verso 10. Jesus nos promete ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o plano maior de Deus para você. Vida é eterna. Ao compreendermos que Deus espera a obediência à sua lei, outro passo deve ser dado. Ouvindo eles, estas coisas, compulgiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmão? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Arrependimento representa uma mudança de vida e o batismo significa isso. Perceba que até as promessas de castigo do Apocalipse, que alguns podem considerar negativas, revelam o amor de Deus que quer conduzir cada ser humano ao arrependimento. As repreensões e castigos prometidos por Deus têm como objetivo corrigir e curar, porque Ele nos ama e sabe que sem arrependimento não pode haver perdão. A salvação chega aos seres humanos de graça. Um homem que chegou atrasado a um encontro com um evangelista e lhe perguntou à porta, O que eu tenho que fazer para ser salvo? O velho evangelista lhe disse, Você chegou atrasado. Eu sei, disse o homem aflito. Eu preciso saber. Eu já lhe disse, você chegou atrasado. Mas não foram alguns minutos, e sim dois mil anos, porque o que tinha que ser feito para a sua salvação já foi feito na cruz. No final do livro do Apocalipse, encontramos um convite. O Espírito e a noiva dizem, Vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. A justiça de Jesus, que é colocada sobre cada ser humano que não é justo, é representada no Apocalipse por roupas e vestimentas. Os que acompanham Jesus estão vestidos de roupas brancas, que foram lavadas no sangue de Jesus. Aqui, a figura de linguagem demonstra que apenas através do sangue de Jesus, os salvos têm o direito de usarem uma roupa que representa pureza. Arrependimento e fé devem ser acompanhados de mudança. Em Atos capítulo 3, verso 19, encontramos Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A paciência de Deus tem limites, se não há conversão, terá de haver punição. O livro do Apocalipse nos diz de sete pragas que cairão sobre o mundo, e nem assim todas as pessoas se arrependerão dos seus pecados. Jesus nos afirma, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Acredito que o amor de Deus entrou tanto em nossa vida, que o mínimo que podemos fazer é permitir que nossa mente e o coração fiquem em direção ao céu, traduzido em doce melodia de obediência. E é isso que o Senhor espera de nós. É uma resposta de amor, pelo grande amor que Ele tem por cada ser humano. Um dia, Jesus se encontrou com um jovem cheio de riquezas. Ele queria ser salvo, e Jesus lhe disse, Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus, capítulo 19, verso 17. A consequência da salvação é a obediência, e a motivação da obediência é a salvação. O Apocalipse revela que o código moral no qual os que foram salvos pela graça devem obedecer é a lei dos dez mandamentos. Os apelos bíblicos e as promessas estão mostrando a você que Deus lhe chama para ser um filho obediente e andar nos caminhos da Bíblia e dos dez mandamentos. Por que você não decide agora qual caminho vai seguir? Faça nesse momento um acerto com Deus. Decida viver feliz e em paz com Deus. Isso fará toda a diferença em sua vida. Se essa é a sua decisão, se esse é o seu desejo, ore comigo. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que estamos tendo de estudar a tua palavra. Obrigado pelas promessas que o Senhor nos faz, promessas de vida, promessas de salvação. Aceita a nossa decisão, toma conta do nosso coração e nos transforma para o dia do grande encontro quando o Senhor voltar a este mundo, em nome de Jesus. Amém. Dentre as muitas figuras do Apocalipse, os sete selos é uma das profecias que mais alimentam a imaginação das pessoas com relação ao fim do mundo. Morte, sangue, espada, fome, pestes. Estas são expressões usadas no contexto dos sete selos. Mas afinal, o que representam os sete selos do Apocalipse? Estes selos só trarão desgraça para o nosso mundo? E quando isso acontecerá? Não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.